O que que está por trás dessa reunião? Então a gente veio aqui gravar aqui no cantinho por causa da música, né? Que bom dia de festa aqui no Centro Histórico de Curitiba. E a gente está celebrando aqui mais uma hora de mate aqui no Centro Histórico, aqui no Jardim do Belvedere. Realização do mate cultural. Então é um projeto que institucionaliza a erva mate do Paraná, trazendo apoiadores, parceiros. É um movimento voluntário de uma ocupação natural que está acontecendo aqui no Centro Histórico. Todo mundo traz a sua cura, a gente providencia a erva mate, todo mundo traz um pouco de água. A gente está conseguindo, dentro de um comitê pequeno, trazer essa estrutura e cada dia a gente tem mais gente vindo. Vocês estão provando que a erva é do Paraná ou o hábito é do Paraná? A ideia não é provar nada, né? A gente está criando um hábito, porque, de fato, Curitiba já foi a maior cidade produtora da erva mate do mundo, mas o hábito de tomar erva mate pelas ruas não é tão natural. Isso temos que admitir. E a gente, então, quer, como o Paraná sendo o maior produtor do mate do mundo, do mundo, que a gente tenha, que a gente tenha esse hábito por aqui também. É uma forma mais moderna, mais urbana. A gente não quer restringir o consumo. Então pode ser quente, pode ser frio, tererê, tereré, pode chamar, como quiser. A gente tem o chá mate, que é um produto legítimo, genuíno de Curitiba, o nosso Curitiba ti, o mate tostado, já é daqui de Curitiba. Então a gente tem uma história e a gente, na verdade, hoje tem um tema especial. Tenho que lembrar. Recentemente foi protocolado um projeto de lei para que a gente tenha no Paraná o Dia da Tradição Gaúcha. E a gente quer ter acesso ao documento para poder entender qual o teor desse texto, de que forma essa homenagem ao povo gaúcho deve acontecer dentro do Paraná. Porque existe uma confusão histórica do que foi o campeiro curitibano, o campeiro paranaense, separado do gaúcho. Porque houve uma apropriação de muitas narrativas curitibanas pelo costume gaúcho. E isso confunde muita gente. Então é normal perguntar. Você toma uma máquina? Ah, então isso é gaúcho? E isso, ao longo dos últimos 70 anos, a gente tem o gaúchismo sendo protocolado junto do MTG e do CTG em 1948, criando o primeiro CTG e expandindo isso para o mundo inteiro. É um movimento que eu considero perfeito nessa ação que conseguiu levar essa tradição para o mundo inteiro. Porém, um ponto dessa tradição que se diz gaúcho nasceu aqui, nasceu aqui nos campos curitibanos. Então, quando a gente traz o dia do gaúcho no Paraná, a gente tem que entender que não veio tudo de lá. Já nasceu muito do camperismo por aqui mesmo.